A polícia sul-africana dispersou este domingo, sem incidentes, uma nova manifestação dos mineiros da Maricana. Os agentes impediram que a marcha acedesse ao centro da cidade de Rustemburg para protestar contra a repressão do protesto de ontem com gás lacrimogénio e balas de borracha. Desde sexta-feira que o fracasso das negociações salariais coincide com o endorcecimento da posição das autoridades contra os manifestantes, depois da polícia ter multiplicado as operações para proibir concentrações ilegais e apreender armas. Uma nova ronda de negociações deverá iniciar-se esta segunda-feira, depois dos sindicatos terem rejeitado uma oferta de aumentos salariais entre os 9% e os 21%. Um líder sindical afirma que a sua prioridade é a segurança dos trabalhadores. Vou ficar à espera de uma autorização para manifestar, mas isso não quer dizer que vamos regressar ao trabalho, vamos prosseguir a greve, mas em casa até termos autorização para sair às ruas. Um mês depois da polícia ter morto 34 grevistas, a empresa que gera mina de platina afirma-se inflexível. O presidente da companhia afirmou hoje que conceder aumentos até 300% poderia pôr em risco toda a atividade da empresa, assim como milhares de empregos.